Se você não fosse candidata, em quem você votaria? Bem, eu sou candidata e eu não posso trabalhar com essa hipótese. Eu sou candidata e isso é um dado de realidade. Joaquim Barbosa. Eu tenho uma pergunta sobre segurança pública. O que você pensa sobre segurança pública? Nós estamos com um problema, com uma epidemia, uma escalada de violência. Eu vou começar escrevendo aqui, porque olha, ela quer falar. A Paulinha está nervosa. Ela vai perguntar para o BBB. Paulinha, você não fez a pauta, Paulinha? Estou zoando. Não, mas pode perguntar, Caio. Faz a pergunta. Eu queria saber sobre realmente, o Brasil hoje vive uma epidemia de violência. Em todas as... O Brasil inteiro, né? Na verdade, cidades que nunca imagináveis com tanta violência. Hoje o crime organizado vai tomando conta. Temos um problema gigantesco aí com os estados, com as dívidas. E, sendo assim, não colocando as suas polícias devidamente preparadas para esse tipo... Para esse crescimento avassalador da violência. Eu queria saber, você como pré-candidata, como é que você pensa numa reação contra a escalada da violência? Um país que mata mais de 60 mil pessoas por ano. Jovens, negros. O que você pensa para uma solução eficaz para a violência no primeiro momento? Grave problema. Hoje, no Brasil, nós temos três estados que estão no ranking da violência. O Rio de Janeiro é o décimo terceiro, mas como ele... E a segurança pública tem que ser tratada em duas frentes. Tem a emergência do combate à criminalidade, do combate ao tráfico de armas. Todos os problemas que nós temos hoje. E precisamos de um esforço de um plano nacional de segurança pública. Aonde se possa fazer um trabalho integrado entre as polícias. A polícia civil, a polícia militar. instituindo o ciclo completo. Hoje, você tem uma polícia que investiga, mas não pune. Uma polícia que pune, mas não investiga. E isso cria um problema. Trabalhar aquilo que todo mundo diz, com inteligência. Eu tive uma experiência de trabalhar com inteligência no plano de combate ao desmatamento que deu certo. Não ficar usando politicamente o exército para cobrir as incompetências do governo federal e dos governos estaduais. Um plano nacional de segurança pública que valorize econômico e simbolicamente o profissional da segurança. E que, ao mesmo tempo, seja capaz de treinar continuadamente esse profissional da segurança. Do jeito que as coisas estão, nós estamos fazendo uso das forças armadas. Indevido, o tempo todo, porque sucessivos governos deixaram a segurança pública no colo do Estado. Os governos não queriam, os governos federais de Fernando Henrique, de Itamar, de Lula, de Dilma e de Temer, queriam ficar longe desse tema. E fomos para o caos que estamos hoje. Agora, o problema vai ter que ser nacionalizado. Pensar um plano nacional de segurança pública. Não é só ficar fazendo puxadinho, cria um ministério, um pendurucalho aqui, outro acolá, para fazer factóide político. É encarar no mérito o grave problema da segurança. E segurança pública não é só caso de polícia, é caso de justiça, principalmente de justiça social. As pessoas não têm educação de qualidade, não têm oportunidade de ter um trabalho, não têm entretenimento, não têm como sair do lugar que vive porque estão presos pela milícia, pelo tráfico, muitas vezes por uma polícia violência, violenta. Então, segurança pública é combinar polícia e justiça, e principalmente justiça social de forma estruturada. Boa.